O dono das caixas vão te pegar, você é de noite? O dono das caixas vão te pegar, você é de noite? E o dinheiro? O dono das caixas vão ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E eu vim pro leite. que tem que entrar? de onde? gente, eu acho o pai do meu rosto é o pai do meu rosto é o nome de garçom é o nome de garçom é o nome de garçom Legenda por Sônia Ruberti